Eu refiz todos esses vasos aí, ó, que ficaram na chuva, e aí eles ficaram meio tristes porque encharcou. Muita chuva também pra planta não é bom, viu, gente? As plantas gostam de chuva, mas elas morrem afogadas também, tá bom? Aí está o vasinho, o vaso que eu ganhei da Vânia, carioca, ela que fez esse vaso. Ô, Vânia, tenho muito carinho por você, muito carinho. Um mosaico, ela mesmo criou esse vaso, gente. E está aí, ó, as minhas belezuras, né? E isso é coisa de antigos mesmo, minha mãe usava muito aquele ferro de passar, só que era muito maior, era o dobro do tamanho. E aí está, minhas plantinhas, e aí está. Um tour pelas minhas plantas aqui no quintal, né? Pelo quintal, e aí está. Quando a gente vê sair novas folhas, é tão lindo, né? E aqui está. Esta aqui eu dei pra minha prima, e vou levar pra ela qualquer hora dessa. Essa aqui, desse vaso. E aí, vamos lá para o quintal. Tour pelo quintal agora. Isso aí, depois de bastante chuva, o sol apareceu. Estou aqui no quintal, dando uma volta, mostrando pra vocês que a vida é bela. Aqui está o pé de figo com dois figos, gente. Olha isso, olha isso, coisa mais linda. Pé de acerola, pé de laranja, a minhortinha. É um tour pelo quintal. E aí está. Como eu disse pra vocês, os limões caem no chão, né? E porque eles estão bem maduros. Então, eles caem. Eles caem no chão. Daqui a pouco eu vou pegar. Esse pé aqui de berinjela, gente, deu praga. Olha que judiação, né? Ele vai ter que ser sacrificado. O pior é que ele passou pro outro. O outro também já está com bastante praga. E o que eu estou falando das chuvas, olha o que faz a chuva. Ela, não é? Ela deixa os nossos vasinhos encharcados. Aí, o que a gente faz? A gente deixa escorrendo. Assim, igual eu estou pondo pra vocês. Tome o vasinho. Aqui, ó. Esse vasinho, tá? Esse vasinho que está na minha mão, olha. Olha como ele está encharcado, gente. Olha aí, ó. Dá pra ver quanto que a água entrou neles. Mas, vamos pôr no sol. É, vamos deixar ele aqui no sol. Pra essa água descer e sair. E então, a planta não morre. Vai tirar o excesso. Aqui, pé de abuticaba, como eu já mostrei pra vocês. Mas, aqui, nós temos o pé de abuticaba que o meu marido podou. Fez uma poda pra ele subir. Ele está subindo agora, né? E ele estava fazendo muita sombra. Então, ele já estava indo com uma... Afogando essa aqui, né? Essa aqui precisava de sol. E aí, já tinha sombra vindo pra cá. E aí, está a hortinha do meu filho. É, essa jardineira aqui com a cebolinha salsinha, que é do meu filho. Gente, olha que interessante. Nasceu um pé de mamão ali ao lado do pé do coqueiro. Estão vendo? E aqui, as minhas orquídeas e o meu coqueiro. É interessante que o meu coqueiro deu uma carga bem pesada, bastante coco. Só que agora, ele está bem tímido. Mas, logo ali, ó. Vocês estão vendo? Tem dois cachos, assim, ó. Bem grandes, subindo, que vai abrir. Então, espero que dê bastante coco. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é o vaso de suculentas. Olha, esse vaso de suculenta, ele se uniu àquele outro vaso ali, ó. Eles estão praticamente brigando pelo espaço. Isso mesmo. E, como não era de se esperar, o meu pé de alecrim está triste. Ele está muito na sombra, ó. Ele está muito na sombra. O pé de suculenta, assim, roscou tudo aqui. Olha, gente, que dó. Tá vendo? Minhas suculentas se enroscaram nele. Tem que dar uma arrumada aqui, nesse quintal. Aqui tem outro vaso. E, novamente, é suculentas que estão aqui. É interessante que ele já deu a volta por tudo, ó. Isso tudo aqui é o vaso. Uma jardineira. Aqui está a minha flor de maio. A minha flor de maio, gente, é daquelas vermelhas. Tem chovido muito. Ela está ali, aguentando firme. Bom, mostrando pra vocês aqui. Estou embaixo do pé de limão. É embaixo mesmo, gente. Olha isso. Olha os limõezinhos aqui, ó. Bem aqui na minha cabeça bateu um. É aqui, ó. Carregado de limão. Gente, o limão está muito caro, né? Se você for ver, ele está muito caro mesmo. Quando a gente plantou, era um só. A gente plantou esse. Aí, tinha uma muda aí, sei lá. Se foi muda, se foi semente. A gente jogou aqui, ó. E aqui é o pé de limão rosa. E o pé de limão rosa também, ó. Olha isso. É muitos limões, gente. Olha isso. Olha esse aqui, gente. Que coisa linda. São quatro em cada galho. O galho está tombando, né? Está carregado. E o limão rosa é um dos limões mais gostosos para tempero de carne. E ele... Nossa, ele é muito bom para temperar. Pernil, carne mesmo. Para temperar. E aí está. O meu quintal. Vocês já viram, né? Eu já mostrei. Mas todo dia eu venho dar uma volta aqui no meu quintal para apreciar a minha roseira. Aí eu apanho as rosas que estão ficando murchas. E ela está adorando a quantidade de adubo, né? Casca de ovo, adubo de... Adubo de vaca mesmo, adubo. A gente pega num lugar aí que tem um chacrê e a gente traz. Está meio balançado dos lados esse canto aqui, viu? Porque esse canto aqui, se Deus quiser, no futuro vai ter um pergolato. É, uma pérgola, né? Então, sairá tudo isso daqui. As pedras, as vasilhas. Então, ficará um cantinho arrumadinho. E aqui nesse canto, que bate bastante sol, a gente vai plantar uma parreira de uva. É isso mesmo. E aqui, aqui tem o pé de primavera, que agora virou o pé de orquídea. Olha as minhas orquídeas que estão em volta todinha desse tronco. Foi meu marido quase que teve um acidente com o espinho da primavera. Espinho muito grande, quase furou os olhinhos dele. E aí ele pegou medo, ferrou, cortou mesmo. Deu dó, mas ele tinha que cuidar sempre. E aí era um risco pra ele. Por mais cuidado que se tenha, os acidentes podem acontecer. E ele tirou meu pé de primavera daqui. Só não estou triste porque agora ele está dando vida pras orquídeas. É isso aí. Gente, ficando aqui no quintal, olhando para o céu do lado, eu me despeço de vocês. É mais um vídeo que eu falo pra vocês que eu estou pondo. Mostrando o cantinho das minhas plantinhas que estão aqui. Essa aqui é artificial. Essa aqui que eu estou mexendo, viu gente? É que vai pintar a área, né? A área está sem pintura, então a gente trouxe pra cá. O que fica lá de penduradinho, a gente trouxe pra cá. Está a minha delicada bicicletinha. Quero mudar as flores que estão ficando feinhas. Vamos lá, vamos pôr colorido da próxima vez. E aqui, aqui está, né? Minha renda portuguesa. E o que mais me chama atenção é essa aqui que está aqui, ó. É um que você não dá nada pra ela, mas ela já está enraizada. É um toquinho, né? Acho que isso aqui é mato, vou arrancar. Isso mesmo. Olha aqui, ó. É uma mudinha que pensei que tivesse morta e não estava. Então, eu enterrei aqui e pelo visto ela já está cheia de, olha, de possibilidade de soltar aí, ó, uma folhinha. Bem aqui onde está o meu dedo. Olha, vamos ver se dá pra ver. Dá pra ver, né? É que escurece um pouco. Olha aqui. É uma muda. Está vendo? Isso aí. E aqui o meu tripé. Aqui é meu tripé. E suculentas de novo. Suculentas, suculentas. Em todo lugar que você olha, tem suculentas. Vamos lá parar com quem dá. É, um dia parece que promete mais chuvas. Que venham as chuvas que Deus mandar. Louvado seja o Senhor. Pelas chuvas que vêm. Um abraço no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus.